Ê, 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 É 5C no beat, meu mano Ê, 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 Ê Vagabunda, por favor, não quebra o coração do cuido Então, a show, você só quer meu clout, tudo bem Eu só quero a sua bunda E as correntes tão batendo, brilhando o tipo Vagabunda, não estamos inventando grana Isso vira, meu custom É o mais plástico mesmo, é, ele é visionário É, Ê, 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 ele sempre tá parado Esse truck pra mim é o mais otário É o melhor e o mais debochado Tanto me sente no romário Pega a peça no armário Só design pra minha p*** Ignorei no whatsapp Me perdoa na minha cu Se eu não respondo um minuto, essa não viaja surto Por favor, não quebro o coração do cuido Então acho que você só quer meu clout, tudo bem Que eu só quero a sua dor As minhas correntes tão batendo, brilhando tipo Vagalhã, eu tomo vinheta no grano E suzião, custou Ela só quer meu clout, tudo, peço que não falte Não pensa que me engana, pediu pra escolha, cor do esmalte Novinha não muda meu plano, sou destaque desse ano Então me autoafirma, eu posso, eu sou mais embaçado O meu pulmão enfumaçado, coração despedaçado Ela só queria meu clout, porque o terceiro comentava Se foda, eu vou botar de lado A outra querendo roubar Novinha, chego atrasada Eu não sinto mais amor A gente foi trágil, ela quebrou o coração do cuido Vagal, duro Quebra o coração desse gigante da 44 Cuida, toma Quem faz dinheiro, seu ex da morada é quebrado Cantropado, tem que descer do sal Mas esse mano grita é demais E o vai te botar pra baixo Gits vai te botar pra cima E eu vou te tacar de lado Isso é briga de cachorro grande Vagia, creche é do outro lado Tem um primo em cada esquina Mas meu tio não é o cara Coleção de mina Pra escolher nós namorado Eu tenho aracnofobia Mas minha Ferrari é espalha Vai andando drip de cria Nike, Kelly, tanto de raiva E não quebra o coração do gigante da 44 Não valeu, foda-se, foda-se Vagabundo, por favor Não quebra o coração do cuido Eu não achou Cê só quer meu clout, tudo bem Que eu só quero a sua Toda E as correntes tão batendo Brilhando tipo vagalão Eu tomo vindo e entrando grana Isso vindo é meu costume Tchau, 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 tchau Tchau.